E quero te falar um negócio. Ontem foi dia do sorvete. Ai, quem é que não gosta de um sorvetinho bom, não é? Ai, ai, ai. E onde é que surgiu o sorvete, gente? Você vai conhecer a historinha agora junto comigo. Ah, o sorvete. Essa sobremesa surgiu na China, há mais ou menos mil anos antes de Cristo, como uma mistura gelada à base de leite e arroz. Em 1271, o veneziano Marco Polo levou a ideia gelada para os italianos e para toda a Europa. Mas somente a nobreza podia provar essa delícia, já que o leite, ingrediente principal, era muito caro. No Brasil, o sorvete chega em 1834, na terra dos cariocas. Mas como a geladeira não tinha sido inventada ainda, os sorvetes eram anunciados com horário marcado. E o resto você já sabe, né? Não demorou muito para essa delícia conquistar o gosto popular. E como conquistou, viu? Só no ano de 2017, nós brasileiros consumimos mais de um bilhão de litros de sorvete. Se você estiver passeando por Nova Orleans com alguns milhões na sua conta, pode comprar um sorvetinho de morango por um milhão de reais. De brinde vem um anel de diamante. Para quem não tem alguns milhões, ainda dá para aproveitar várias opções mais baratas no mercado. Hum, deu até vontade, né? Vai uma colheradinha aí?